Fala aí pessoal, estamos com mais um vídeo, mais uma dica aqui Aqui é o seu fitrião Denner com mais uma dica de Tekken pra vocês E hoje vai ser a dica anti-laser canon do Devil Jin É, tô me sabotando, aí o pessoal reclama que eu faço tutorial do... Fala, reclama brincando Que eu faço tutorial dos personagens deles, aí eu vou fazer contra o meu próprio personagem Agora, já tinha a dica anti-chimishima, aquela dica de wave dash mostra as fraquezas grandes dos mishimas Mas, enfim, aqui é anti-laser canon, que muita gente não sabe E eu também não tenho muita prática em fazer isso, mas apesar de saber É, como escapar do laser canon Primeiro que o laser canon é esse string aqui, ó Essa é a laser canon BF212 Que ele dá um FF2 no final Ele fica menos 8, é safe, então Empurra bastante E não tem como punir, obviamente Porque é menos 8 e fica mega longe também É, o pessoal... é muito comum o pessoal usar isso aqui, ó E parar no segundo hit E ele fica... isso é punível, mas ninguém vai punir porque ele tem follow up pra terminar a string Ele tem três tipos de string nessa daqui E é o laser canon, essa aqui eu não sei o nome, mas a gente vai chamar de laser canon de qualquer jeito Laser scissor, vamos dizer assim Também é menos 8, só que esse daqui força crouch E ele é um... meio que um launcher... é... assim dá pra fazer um combinho de vez em quando E ele dá spike no chão, mas é o menos útil E esse que é o laser scraper Que ele... esse aqui é punível Que eu não sabia, acabei de descobrir, menos 14 Mas ele é um launcher, ele é full launcher Tá vendo? Também se fosse safe ia ser que sacanagem, né? Bom... é... mais um... esse daqui, laser scraper O pessoal usa mais pra combo Ninguém usa do nada E o laser canon que o pessoal mais usa Que é safe, mid e tal Mas também é perigoso, então vou mostrar pra vocês como escapa dessa string Eu estou com o DIN de propósito porque, né, ele tem um grandioso parry Mas... qualquer tipo de reversal e parry de soco vai funcionar, tá? Mas não é muito comum, muito usável porque ele, né, vocês viram que ele tem uma variação que tem um chute, tá vendo? Você pode dar um parry aqui Aí que no caso do DIN ele vai poder dar o parry E punir e fazer o combo Esse é o jeito mais facinho, vamos dizer assim, né? Mas também não é muito garantido porque ele pode fazer... É... dar delay, né? Então vai atrapalhar... O... Timing do parry Tá vendo? Eu não tomei, não me ferrei Mas eu tive que defender ainda, não adiantou muito Tá vendo? Aí atrapalha o timing do parry Então, é claro que se ele der um delay eu posso acabar dando um soco nele, né? Porque vocês viram que a string lá é menos 10 Tá vendo? Dá pra interromper se ele der um delay Mas é que você fica naquela, né? Se eu interromper ele não deu delay e tal Então... Esse é o problema Então... O jeito mais... Mais seguro De você escapar É... Dando sidestep Com a sidestep qualquer lado? Não Se eu for pra esquerda aqui eu tomo E... Mas pra direita eu escapo Tá vendo? É um pouco difícil, principalmente no começo Eu tava praticando aqui pra fazer melhor, mas... Aí você consegue o full punish E é por isso que ninguém vai punir o segundo hit Dificilmente Porque você sempre vai tentar dar o sidestep Porque se você tentar punir, né? Você pode tomar um socão E aí que fica... Ah, tá vendo? Várias vezes Não é tão fácil assim E é aquele negócio Como dá sidestep perfeitamente Se você, tipo, apertar e tá dando um soco rápido, ó Às vezes você vai até levar Mas, tipo, o segredo pra dar sidestep nessa aqui É não esperar o... Não é a parte do FF2 Assim que você defender For, tipo, defender o segundo hit Você já aperta pra baixo No caso... No P1, né? Tá vendo? E aí, né? Full punível Funciona com os outros também Apesar de ninguém... Provavelmente ninguém vai usar Mas é bom... Eu gosto de mostrar Aí esse aqui é bem fácil De dar Porque ele é bem mais lento, né? Blá, blá, blá E esse daqui também escapa Dos dois lados Aí você acaba até ficando Nas costas dele O gancho também Só que o gancho realmente É mais perigoso Porque se você errar Você toma um fucking launcher, né? Mas é fácil Você tá saindo Serto pra direita dele Não tem tanto track Enquanto o outro Porque não é tão rápido Nossa, cara Eu levei só o que eu falei Tá vendo? Mas pro outro lado Você leva um gancho Você não quer isso E não tem problema De personagem, tá, gente? Até o urso consegue Dar um set-step nisso Que eu já sofri O Se Yogan no Kusano Ele dá um set-step nisso Com o urso E... Sim Mas é difícil Então... Bom, basicamente Você vai acabar Começando a entrar Num 50-50 Porque ele vai poder Se começar a dar set-step Ele vai dar só dois E se você... Ele vai sempre dar só dois Se você começar a punir Ele vai começar a finalizar Então é um seguro Porque ele vai ficar naquela E você vai dar set-step Caso ele faça o final Se ele não fizer o final Ele vai... Parar no segundo E você não... Melhor você não punir Se ele não fizer o final Você dá set-step e não punir Vou fazer um aqui Não vai dar pra punir Caso ele faça só dois E você ver set-step Tá vendo? Não vai dar Mas você tem uma pequena vantagem Mas mesmo assim Se você tentar apertar algum botão Tipo, tá no... Tá mais dez ali Que fala que tá mais dez Mas eu usei esse mais dez Pra dar um set-step, né? Então... É... Dá pra fazer algumas coisas E... Cuidado, tá, gente? Tem gente que tem mania De, tipo... Literalmente Já dar um set-step E sair apertando o botão Pra punir Por causa do costume Você tem que fazer o que eu falei Na dica de set-step Confirma que o cara é uifou E aí você pune Senão não adianta você pegar E dar set-step Claro que no online Pode ser um problema Mas... Não adianta você querer dar set-step E já sair apertando o botão Já vi gente tentando Que eu peguei Que tinha mania De simplesmente Dar set-step E já apertar Golpe E eu abaixava e tal É... Ou esperava E já... Tipo, já sabia Que o cara tentava Fazer alguma coisa Fazia isso O cara dava o set-step Dava o launcher E aí eu defendia e punia Acontecia muito Então cuidado Mas é isso, pessoal É... Essa dica rápida de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Se quiser mais E compartilha esse vídeo Até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau